Oi galera, tudo bem com vocês? Hoje aqui a gente vai jogarchtubanguás, né amicinho? Hoje vamos, vamos colocar o primeiro super slide grandão lá, aquele lá. E o último, boc-de-scht, né amicinho? E o segundo é super bonitinho. Eu já tô colocando, amiguinhos. Eu já coloquei primeiro, já. Coloquei, amiguinhos. Vamos lá, galerinha. Vou dar play com dois, gente, já consegui. Eu sou o galerinha. Vamos lá, amiguinhos. Superi, amiguinhos. Superi, amiguinhos. Oh, superi, amiguinhos. Um bocadinho, amiguinhos. Um bocadinho aqui, amiguinhos. É isso, meu bocadinho. É isso. Meu bocadinho está aqui. Eu já vou lá, eu já vou lá, eu já vou lá. Eu já vou lá, gente. Galera, galera. Vocês viram? Sai daqui, mano. Galera, tá travando muito. Vocês estão vendo? Sai daqui. Doob! Doob! Doob é o Alaparque! Doob é o Alaparque. Doob é o Alaparque. Doob é o Alaparque. Doob! Doob. Ai, eu consegui fazer, rapaz. Eu também vou tentar fazer. Eu esqueci de equipar o meu monte. Eu esqueci, eu não. Eu esqueci, eu não. Eu esqueci, eu não. Eu sou muito ruim. Eu sou muito ruim. Consegui, galera. Eu vou conseguir o meu monte. Eu consigo. Cadê, 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 cadê? Cadê ele, galera? Eu vou conseguir o meu monte. Cadê ficou meu monte? Tem bote. Esse bote aqui. Ele tá andando. Ele tá andando ali. Ele tá andando ali. Rápido, pápido, pápido. Rápido, pápido, pápido. Que que é isso, meu monte? Mano, olha quantos botinhos aí. Tem que mover os botinhos. Tem muito bote. Os botinhos eu vou conseguir já. Os botinhos são muito pápido. O que 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 esse bot tá fazendo? Tentou fazer a burra. Perdeu. Burrafe. Coitado. Vamos lá. O que 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 esse bot tá fazendo? Tentou fazer a burra. Boa. 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 Pois eu fiz errado. Oxa galera. Que 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 tá acontecendo com o meu personagem. Você viu. Boa. 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 afinal tico falta nenhuma burinha não tico falta nenhuma burinha ah ah vamo vai agora O meu amigo, você percebeu que tá travando muito? Eu vou tentar fazer o rafis aqui, tá bom, eu vou tentar fazer o rafis, que é isso, consegui, consegui fazer o rafis, tudo burrado A gente, você continua Umu, lagzać Qualidngum, vamos para que você... Umu, amIq Wh, humm, é isso Umu, amIq, o amIq, comem, sou chubapim liga chez você, você gosta de chubapim E chubapim Não, eu gosto de chubaty Eu gosto de chubatim Eu não vou me arriscar não, né galera? Eu não vou me arriscar não, eu já tô na... na lausa. É rápido. Tem muito bote aqui. Os bote nunca conseguem passar dessa fase aqui, ó. Olha os bote todos ali, galera, vocês tão vendo? Olha os bote todos ali ali. Os bote são engraçados. Você vai 기분 brinco! Ficou muito. Guinou banho! Ficou muito? Vou te ir na a cola dela, a gente! Ou! Que que aconteceu? Eu vou me arriscar. Eu não vou conseguir! Me que. 부engadora. Me que eu pesquen! Eu... Ai em que eu me arriscar não. Eu vou me arriscar não. Tudo é pleadido, bebê. Eu e eu digo que é eliminada. Eu vou te abrir. Eu am Graduade. Eu tenho quatrocentos de pinha os botes Eu vou falar isso Oh, não Vá, meu Deus, eu conheço Vá, meu Deus, você conseguiu Ai, tanto de bola, meu Deus Não Tá chato, só isso, é super rir Ai, eu consegui, consegui Vá, meu Deus 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 Ai, eu consegui na hora certa, galera Eu sou muito ruim nessa aqui Começou, começou Começou E, galera O que que tá acontecendo Galera, o que que aconteceu Vocês viram, galera Você reclamou tudo Ai, eu não gosto do seu bugalho Moxa, toda hora acontece isso É porque seu bugalho sofre Pra fazer essa historização Ele sofre pra fazer o mapa Ele sofre pra fazer os bonecos Não é, gente? Então por que você reclama algumas vezes? Me diga isso aí Tu também reclama Você reclama mais que eu Então qual é a sua reclama? Você reclama Ai, eu quero ser eliminado Eu quero ser eliminado Por favor, se inscreva, falta um pouquinho. Eu vou agradecer muito de vocês por nós conseguirmos bater o meu esquema. E muito obrigado por se inscrever, né, galera? Já me que... Aí, agora não tá mais... Todos os botes vão perder. Todos os botes? Aí, abri o patinho. Eu tenho que treinar. Botinhos. Tchau, popô. Tchau, cocô e có. Oi, a popô já tá viva, popô. Popô, eu não vou mais de 4x. Oi, 4x. O meu que é o seu fã do 4x? De bom bom, do 4x. Já é de todos, né? É muito bom. Agora eu queimou, chamequim. Senão eu te vai perder. Eu não vou perder. Se não te vai perder. Agora é, popô. Já o cocô e có. Porque você é muito engraçado. Olha que eu me gosto. Pocô, pica muito. Porque você pegou essa voz do Google? Acho que eu acho. Não, não, não. E esse daí do Google? É engraçado. Eu vou... Você acha engraçado? Eu acho. Acho engraçado. Eu vou pegar. 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 Eu abro. Abri todos os. Arrum 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 smiling no não 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 explains a record off Violeta Tá demolindo? Olha, tem o estombocao! Estombocao! Por que tem os céus aqui? Eu tô achando... Tem um gatinho aqui, pessoal! Não bateu! Não me deixa plantar! Óbvio! Adiós! Eu tô muito... Ué! Oh, não! Eu consegui fazer uma... Ah, não! Tchoo! Agora tô pra mãe! E eu... É, 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 é... Ah, não, galera! Ah, os dias sempre o jogo faz isso comigo! Só pra gostar e ganhar! Uhul! Tchapigun! Uhul! 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 Que legal! Uhul! Veja a bola de lente! Uhul! Uhul! Aiii! Boladinha feia! Uhul! Tchaboinho! Tchaboinho! Uhul! Uhul! Leva! Eu também não bote na minha cabeça! Oh, rei! Deus! É o... É o... É o... É o Chapeuzinho! Mas menino! Mas menino! Mas menino! Mas menino do céu! Mano! É o cavaleiro ali! Ué! É a nina indígena! é um negócio que eu não posso dizer oi 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 a usa um O que foi a bolinha? Qual a bolinha? A bolinha do Superdito. Do Genesquieldo? O que o Genesquieldo fez? O que é o que? Sabe qual foi a bolinha que o Genesquieldo inventou? O que foi o ojado? O senhor não colocou 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 olha eu estou vendo aqui meu homem eu não colocou eu não faço isso não eu não colocou você vai perder você já ia perdendo o senhor não colocou 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 eu tenho dinheiro, mas ele não aceitou aqui ó, dinheiro, aqui ó foi aqui, foi aqui, foi aqui, me machuquei aqui ó, aí perdi ui 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 us pa ui ui us ui ue f으 Futebolinha, eu já me inscrevendo. 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 Valeu. Eu já me inscrevendo. Eu já me inscrevendo. Coleira, deixa o like e se inscreve no canal. Beijo você no próximo vídeo. Adeus. Beijo vocês. Tchau, tchau. Vamos bater os mesquitos, né?